Vamos falar do Robinho agora, rapidinho, Diogo, você tem a notícia que acabou de sair, essa declaração que foi dada agora há pouco? Notícia aberta aqui, Gabriel, é aquele caso, o Robinho, ele no último sábado havia sido anunciado pelo Santos, já foi uma notícia muito repercutida e muito reprimida por grande parte da torcida, da mídia, muita gente não gostou de cara, Robinho, lembrando que ele é acusado e condenado por estupro na Itália, um caso de 2013 e o Santos mesmo assim o contratou, na ocasião o presidente Orlando Rolo justificou até com palavras, na minha opinião, infelizes, disse quem nunca errou que atire a primeira pedra, acho que para um caso de estupro é uma coisa, já que não se encaixa esse tipo de questionamento de quem nunca errou que atire a primeira pedra, mas de qualquer forma, o Santos, se não foi pelo bom senso, acabou na pressão, mandando o Robinho, terminando esse contrato, na verdade não terminando, mas botando aí uma reticência, nele o Santos e o Robinho vão para caminhos diferentes, enquanto isso o Robinho tem que resolver sua vida de forma legal, mas eis que nessa segunda-feira a ministra dos Direitos Humanos, Adamares Alves, entrou também na jogada e comentou o assunto, já que defende essa pasta, ela falou sobre esse assunto, a gente tem a sonora, vamos acompanhar. O clube já reveleu, parabéns ao Santos por ter rescindido, parabéns. Eu sei que ainda cabe recurso lá, mas eu acho que está muito claro, o vazamento dos áudios, está muito claro a forma como se chegou para nós, para todo mundo entender que esse é um crime que não merece nenhuma consideração ao abusador, ao estuprador, a gente não tem que fazer concessão com esse tipo de crime, tem que cumprir a pena que é estabelecida, ou lá ou aqui, imediatamente, ok? Apenas corrigindo aí a Adamares, o Santos não rescindiu o contrato, ele apenas aí cancelou momentaneamente até o caso do Robinho acabe e seja julgado por completo, mas lembrando que como a primeira instância aconteceu em 2018, a segunda instância será julgada agora, no dia 10 de dezembro, até o desfecho desse caso, serão anos e anos e muito possivelmente esse retorno ou não do Robinho nunca irá acontecer, portanto, aí a gente vê a participação da Adamares Alves comentando esse caso do Robinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.